Dia 7, é 17! Em uma edição extra do programa Muda Brasil de hoje, nós vamos falar de mais uma notícia falsa, divulgada para prejudicar Jair Bolsonaro. Publicada nesta terça-feira, dia 25 de setembro, a matéria diz que o capitão teria ameaçado sua ex-mulher, Ana Cristina Vale. A reportagem da Folha de São Paulo apresenta um suposto telegrama arquivado pelo Itamaraty. Uma verdadeira fake news. A vitória de Bolsonaro nas urnas representa a quebra da velha política e isso incomoda muita gente. Mas a verdade sempre vence e não há mentiras que prevaleçam. Fala aí, Cristina. Boa noite. Sou Cristina Bolsonaro, ex-esposo do nosso presidenciado Jair Bolsonaro. Venho aqui muito indignada desmentir a suja Folha de São Paulo, aonde publica que o Jair me ameaçou de morte. Nunca. Pai do meu filho, meu ex-marido, ele é muito querido por mim e por todos. Ele não tem essa índole para poder fazer tal coisa. Bom pai, bom ex-marido, foi um bom marido também. Espero que vocês acreditem que essa mídia suja só quer denegrir a imagem dele. Porque ele está em primeiro lugar nas pesquisas e assim vai ficar. Porque eu acredito que ele ganhe em primeiro turno. Espero que vocês acreditem também. Então fica aqui o meu recado. Mídia suja, não adianta. Nada vai fazer com que ele caia. Ele está em pé depois de tudo que aconteceu e vai continuar. Dia 7 está chegando e vamos seguir juntos buscando sempre a verdade e a união entre todos os brasileiros. Acompanhe os canais oficiais de Jair Bolsonaro e fuja das fake news. Muda Brasil, muda Brasil, muda de verdade. Bolsonaro com amor e com coragem. Você ouviu agora o programa Muda Brasil.